Seu João Só moleque todo de lá Pra quem tá dentro deixa Pra quem tá dentro deixa Eu sei que ele tá duro pra dentro deixa Eu sei que ele tá duro pra dentro deixa Corrado seu João, mas veja que confusão Por causa de Severino, ele não tinha prazo não Seu João ficou valente, dói a cara é nossa besta quira gritou de lá, que aqui tá dentro deixa Eu sei que ele tá duro, que aí tu deixa Eu sei que ele tá duro, que aí tu deixa Aqui tá dentro deixa, eu sei que ele tá duro Aqui tá dentro deixa, eu sei que ele tá duro Aqui tá dentro deixa, eu sei que ele tá duro Aqui tá dentro deixa Voa, voa, voa passarinho E vai aonde, aonde está o meu amor Diz pra ela que eu estou sofrendo Porque sem ela, sem ela eu nada sou Voa, voa, voa passarinho E vai aonde, aonde está o meu amor Diz pra ela que eu estou sofrendo Porque sem ela, sem ela eu nada sou Ela partiu e foi embora e me deixou E nem sequer o meu amor me disse adeus Agora eu sofro de noite só pensando No nosso amor, era tão lindo e acabou Mas se ela não voltar pra mim O meu amor, a minha vida chega ao fim Voa, voa, voa passarinho E vai aonde, aonde está o meu amor Diz pra ela que eu estou sofrendo Porque sem ela, sem ela eu nada sou Voa, voa, voa passarinho E vai aonde, aonde está o meu amor Diz pra ela que eu estou sofrendo Porque sem ela, sem ela, sem ela eu nada sou Ela partiu e foi embora e me deixou E nem sequer o meu amor me disse adeus Agora eu sofro de noite só pensando No nosso amor, era tão lindo e acabou Mas se ela não voltar pra mim O meu amor, a minha vida chega ao fim Mas se ela não voltar pra mim O meu amor, a minha vida chega ao fim O meu amor, a minha vida chega ao fim O meu amor, a minha vida chega ao fim Fui desprezado, machucado Humilhado por aquela ingrata Por isso hoje eu vou beber E não quero nem saber o que vai acontecer Por isso hoje eu vou beber E não quero nem saber o que vai acontecer Mulher canalha, safada descarada E o não vale um real Vive por aí de bar em bar Tomando cachaça sem pagar Vive por aí de bar em bar Tomando cachaça sem pagar Deixo de ser canalha, safada, descarada Oh mulher Fui desprezado, machucado Humilhado por aquela ingrata Por isso hoje eu vou beber E não quero nem saber o que vai acontecer Por isso hoje eu vou beber E não quero nem saber o que vai acontecer Mulher canalha, safada descarada E o não vale um real Vive por aí de bar em bar Tomando cachaça sem pagar Vive por aí de bar em bar Tomando cachaça sem pagar Estou perdido E louco de amor por você Na verdade Só você não vê Estou decidido A te procurar Pra falar tudo o que eu sinto Quando eu te encontrar Necessito tanto De tê-la comigo Quero te amar, te namorar E ficar contigo Estou decidido Falar com você E o que eu mais quero Nesse momento É estar com você Espero tanto por esse momento Espero tanto Estou perdido e louco de amor por você Na verdade só você não vê Estou decidido a te procurar Pra falar tudo que eu sinto quando eu te encontrar Necessito tanto de tê-la comigo Quero te amar, te namorar e ficar contigo Estou decidido a falar com você O que eu mais quero nesse momento é estar com você Espero tanto por esse momento Espero tanto ter esse momento Música Música Foi tudo ilusão O que aconteceu No meu coração É só seu Você me falou Que me amava Seu amor Me enganava Música Mas foi e falou Pra mim te esquecer Música E como eu consigo Ficar sem te ver Música Não tem jeito não Música O meu coração Cheio de paixão Música Esquecer você Música Não tem jeito não Música O meu coração Música Esquecer você Melhor Música Não, 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 não Vou Tentar te esquecer Música Música E, 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 e Só vou Amar você E, 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 sem a vida Não, 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 não Vou Tentar te esquecer E, 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 eu só vou amar você Depois me falou pra mim te esquecer E como eu consigo ficar sem te ver Não tem jeito não O meu coração Cheio de paixão Esquecer você Não tem jeito não O meu coração Esquecer você Não, 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 não vou tentar te esquecer E, 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 só vou amar você Não, 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 não vou tentar te esquecer E, 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 só vou amar você E, 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 e Eu amo você Só penso nela Eu amo ela Só faço amor com ela Tenho a mulher que eu amo Foi embora e nunca mais voltou Ela me deixou na solidão Ela me deixou na solidão Como sofre O meu pobre coração Eu amo ela Só penso nela Só penso nela Só penso nela Mulher gostosa Mulher gostosa Ela me deixou na solidão Ela me deixou na solidão Ela me deixou na solidão Como sofre Como sofre Como sofre Eu amo ela Eu amo ela Só penso nela Eu amo ela Só penso nela Só faço amor com ela Mulher bonita Mulher bonita Mulher fogosa Mulher bonita Mulher gostosa Eu amo ela Só penso nela Eu amo ela Me dá um beijo, me dá um beijo Um beijo seu mata, mata meu desejo Me dá um beijo, me dá um beijo Um beijo seu satisfaz o meu desejo Um dia é da caça, outro é do caçador Eu caço e te acho na lambada do amor Um dia é da caça, outro é do caçador Eu caço e te acho na lambada do amor Eu trouxe muito de longe só pra você Eu trouxe muito de longe só pra você Eu trouxe muito de longe só pra você Tão bonitinha a sainha da lambada Eu quero te pegar, é na lambada Eu quero te abraçar, é na lambada Eu quero te beijar, é na lambada Na lambada vou fazer você gozar Nossa vida na lambada, não vai lá Corta, 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 deixa rolar Corta a encinha para embaixo no cavaco da lambada Corta, 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 deixa rolar Corta a encinha para embaixo no cavaco da lambada Me dá um beijo Me dá um beijo Um beijo seu mata, mata meu desejo Me dá um beijo Me dá um beijo Um beijo seu satisfaz o meu desejo Me dá um beijo Me dá um beijo Um beijo seu mata, mata meu desejo Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Um beijo seu satisfaz o meu desejo Um dia é da caça, outro é do caçador Eu caço e te acho na lambada do amor Um dia é da caça, outro é do caçador Eu caço e te acho na lambada do amor Eu trouxe muito de longe só pra você Eu trouxe muito de longe só pra você Eu trouxe muito de longe só pra você Tão bonitinha a sainha na lambada Eu quero te pegar e na lambada Eu quero te abencar na lambada Eu quero te beijar e na lambada Na lambada vou fazer você gozar Nossa vida na lambada, vamos bailar Corta, 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 deixa rolar Corta a encinha para embaixo no cavaco da lambada Corta, 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 deixa rolar Corta a encinha para embaixo no cavaco da lambada Me dá um beijo, me dá um beijo Um beijo seu mata, mata meu desejo Me dá um beijo, me dá um beijo Um beijo seu satisfaz o meu desejo Lá no nordeste tem um beijo diferente Ele não bebe água ardente, mas parece que ele fala E sua voz é muito cara, que perisca E por isso o bicho fica batizado de cavala Cavalacá, cavalacá, cavalacá Cavalacá é a cantiga da cavala Cavalacá, cavalacá E sua fama na região se espalha Cavalacá, cavalacá Cavalacá é a cantiga da cavala Cavalacá, cavalacá E sua fama na região se espalha De madrugada só se vê pelas campinas Homem, mulher e menina com medo de se assombrar E quando chega sexta-feira da paixão Só se vê reuniões pra ver a cavala cantar Cavalacá, cavalacá Cavalacá é a cantiga da cavala Cavalacá, cavalacá E sua fama na região se espalha Cavalacá, cavalacá Cavalacá é a cantiga da cavala Cavalacá, cavalacá E sua fama na região se espalha Cavalacá, cavalacá Cavalacá é a cantiga da cavala Cavalacá, cavalacá E sua fama na região se espalha Cavalacá, cavalacá Cavalacá é a cantiga da cavala Cavalacá, cavalacá E sua fama na região se espalha Cavalacá Olha que mulher porreta, que doçura de mulher Eu já tô de olho nela, eu vou ganhar se Deus quiser Olha que mulher porreta, que doçura de mulher Eu já tô de olho nela, eu vou ganhar se Deus quiser Ela é bonitona, ela é gostosinha É um avião, anda toda arrumadinha Ela não é coroa, ela é bem novinha Quando tá em casa, usa roupa sem calcinha Ela não é coroa, ela é bem novinha Quando tá em casa, usa roupa sem calcinha A calcinha dela, a calcinha dela Como eu gostaria de ver a calcinha dela A calcinha dela, a calcinha dela Como eu gostaria de ver a calcinha dela Segurinho! Olha que mulher porreta, que doçura de mulher Eu já tô de olho nela, eu vou ganhar se Deus quiser Olha que mulher porreta, que doçura de mulher Eu já tô de olho nela, eu vou ganhar se Deus quiser Ela é bonitona, ela é gostosinha É um avião, anda toda arrumadinha Ela não é coroa, ela é bem novinha Quando tá em casa, usa roupa sem calcinha Ela não é coroa, ela é bem novinha Quando tá em casa, usa roupa sem calcinha A calcinha dela, a calcinha dela Como eu gostaria de ver a calcinha dela A calcinha dela, a calcinha dela Como eu gostaria de ver a calcinha dela A calcinha dela, a calcinha dela Como eu gostaria de ver a calcinha dela A calcinha dela, a calcinha dela Como eu gostaria de ver a calcinha dela